Que energia fantástica! Não se apavore, Game Masters! Fique calmo. Concentre-se. Concentre-se profundamente e atinja a energia máxima! E aí, pessoal! Aqui é o Paloma. Estou jogando nas ranqueadas. Estou enfrentando Game Masters. Este jogo é para decidir quem será o melhor. Então, meu clássico. Já estou acostumado com esse seu Hadouk. Eita! Tectectug não! Olha! Saiu do meu agarrão. Eu sou esperto! O cara é muito rápido! Calma aí, tá, Ken? Gente! Vai ficar assim, invadia! Como que pode? Achando que ele ia pular ali? Ah! Vai! Vai, dá seu Hadouk aí pra você ver. Eita! Eu sou o protetor do céu do rosto do rosto do rosto! Interceptor! Toma! Ah! Gente! Como deu o Shoryuki! Eita! Vou ficar aí, né? No Hadouk! Depois vim com tudo. Olha! Esse gostou de agarrar! Olha! De novo! Para! Chega! Meio! Preciso sair disso! O que é bem rápido! Vai! Vai! Dá isso ao golpe! Vai! Morre! Tudo! Não foi! Ah! Farofa! Ah! Se esprezima! Olha! Para! Quase! Quase! Fica aqui bem ligeira! O cara é muito rápido! Toma aqui meu pilão! Sossega! Toma! Não acabei! Eu tenho que ficar ainda com cuidado para não tomar farofada! Toma! Morre! Uhul! Vai! Você também para aí! Com o buraco! Agora está decisivo! Para! Eita! Ladrão! Para! Farofa! Meio! É a maior putaria! Esse opt-to select é o que mata esse jogo! Zangief não tem nem como farofar nessa hora! Para se livrar! Tem para ter uma farofinha para o Zangief! E aí vai ficar muito fácil! Toma! Dando aqui todo o meu poder para... Minha força, fúria, garrão, tudo misturado! Vai! Morre! Toma! Puxa do céu! Olha! Eita! Agora eu vou ter que ficar bem esperto! O cara está bom jogando! E... Para com isso! Meu! Você vai ver! Chega! Chega! Quem pode ir com ele? Nossa! O jogo todo desse jeito! Uau! Não pude fazer nada! Então é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se inscrevam no canal! Deixem seu like e comentem! Então até mais! Tchau! Tchau!